A primeira coisa que vem na cabeça é, rapaz, o Flanger é a modulação mais versátil, na minha opinião, porém, como tudo na vida tem seu preço, né, ela também é a mais difícil de utilizar, assim, disparado. Assim, eu lembro que quando, sei lá, eu tava começando a tocar guitarra, né, comecei a lidar com os primeiros pedais lá e ia nas lojas, o cara me dava lá um pedal de coros, né, tinha lá dois botõezinhos, três, né, era bem intuitivo, né, de usar, você aumentava lá o rate, você via o que acontecia, você aumentava o depth, você via o que acontecia. O cara bota um phaser, né, mais fácil ainda, geralmente, né, geralmente eu toco no phaser 90, né, é só um botão, é bem fácil de perceber o que acontece. Agora o Flanger, rapaz, o Flanger você tem que usar pensando, não dá pra fazer aquela coisa assim, ah, vou botar um pouquinho de cada aqui, ou vou botar esse aqui no máximo, esse aqui no mínimo, porque a gente vai ver aqui hoje que os controles do Flanger, eles interagem bastante entre si, né, então a gente tem que entender, assim, exatamente o que cada um faz pra ir nas direções adequadas, né, ou as direções que você deseja no Flanger. Então, o Flanger, ele é uma modulação e ele tem um princípio de funcionamento bem parecido com outras modulações como o phaser e o coros. Até dá pra falar que eles são primos, assim, de alguma forma. Em que sentido? Primeiro, o Flanger, ele tem uma semelhança com o coros na medida em que ele é um efeito que pega o sinal sem processamento da sua guitarra, né, vamos chamar de dry, ele duplica esse sinal dry, processa esse sinal e depois mixa. Então, você escuta ali duas guitarras, né, ao mesmo tempo, basicamente. O coros faz isso. O coros faz isso com o princípio de aplicar um efeito de vibrato, né, esse sinal wet, né, esse sinal processado, e quando mixa, você escuta uma leve desafinação. Essa leve desafinação vai, por conta, além da desafinação do vibrato, de um relativo atraso entre esses dois sinais. O Flanger faz exatamente isso. Ele não aplica um efeito de vibrato, mas ele recoloca esses dois sinais com relativo atraso. Porém, o relativo atraso do Flanger é muito menor do que o atraso do coros, tá? Eu vou chutar aqui que, é... Enfim, é quase que sobrepõe os sinais do Flanger, né, o sinal wet e dry do flanger, enquanto o coros tem um espaçamento maior ali de alguns milissegundos. O flanger também tem uma similaridade com o phaser, no sentido de que, quando ele faz essa interação, essa mixagem entre os sinais, utiliza aquele princípio de utilizar um LFO, que é a sigla para Low Frequency Oscillator. E isso, quando acontece no phaser, existe um parâmetro aí para isso no phaser, que é o número de estágios do phaser. Inclusive, quando você vai comprar um pedal de phaser ou usar, você tem, muitas vezes, essa informação no pedal, ou você tem pedaços que você consegue alterar isso. Em geral, você encontra ali phases com 4 estágios, com 8 estágios, 12 estágios. Vai mais que isso, Luiz? Não sei de cabeça aqui agora. Mas... Eu, se não me engano, acho que vai até 16 estágios, mas eu não vou bater o martelo nisso, não. Ok, digamos 16. Ou seja, nessa hora de poucas dezenas, o flanger faz isso, mas ele faz isso com centenas de estágios. Então, isso, enfim, é uma informação aqui para a gente mostrar como que eles têm arquiteturas similares a alguns aspectos. Isso vai mostrar também por que que, dependendo de como que a gente liga o flanger aqui, ele pode soar, às vezes, como um coros, às vezes, como um phaser. Certo? É possível. Porém, a gente tem que saber como utilizar os controles dele aqui. E outro ponto que é importante de pensar no phaser, e esse sim é importantíssimo, porque está diretamente relacionado a um dos controles, é que o phaser, desculpa, o flanger, ele tem um processo de feedback loop, vou usar o termo em inglês. É um feedback loop de sinal. Ou seja, a forma como que o flanger, ele mixa esse sinal wet com o dry, é através de pegar o... Ele faz essa mixagem também fazendo isso. Ele pega o sinal wet e recircula esse sinal wet para o sinal inicial que entra no pedal, no circuito, e você pode controlar esse feedback loop para que ele aconteça de forma mais intensa ou menos intensa. Então, essa ideia de feedback loop é importantíssima para a gente conseguir utilizar bem o flanger. Então, vamos lá.